Vamos colocar um lugar acima assim ó, certo? Todo mundo aí ó, a de sorteio, rap nacional, família hip-hop, certo? Satisfação total aí, soco na galera, tamo junto! DJ Man, vive o que se ganhoto, vamos! DJ Man, vive o que se ganhoto, vamos! Bem, mas aqui ó, DJ Man, vive o que se ganhoto, vamos! Todo mundo aí ó, DJ Man, vive o que se ganhoto, vamos! Vamos chegar, a festa é nossa, bem, vive o que se ganhoto! Vamos, 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 DJ Man, vive o que se ganhoto, eu, eu, a avança é a geração!